Olá, boa tarde, cariocou invadindo a sua casa, tá achando estranho, né? Nosso amigo Rafael Paiva de férias, enquanto isso, eu, Pri Borja, estarei aqui com vocês. Mas se preparem, porque tem muita coisa boa, hein? E a gente já começa assim, ó, vou contar uma coisa pra vocês. Eu sempre fui fã de Jorge Bercilo e vou te falar que você também vai virar fã da família toda agora junto comigo. Ele abriu as portas da casa dele pra poder mostrar as intimidades, mostrar a Marta, sua esposa que tá grávida, da primeira filhinha. E conhecemos até, sabe o quê? O quartinho da Luísa. Rodou! Nada vai me fazer desistir do amor, nada vai me fazer desistir do amor. Jorge Bercilo, gente, que eu amo de paixão, estamos na casa dele, desse casal maravilhoso, ó. Muito prazer, muito obrigada por receber o cariocou na casa de vocês, Marta com esse barrigão maravilhoso. Menina, tá pra nascer! A qualquer momento. Luísa tá no forninho, mas já tá chegando, daqui a pouquinho, inclusive. Tá no forninho mesmo, né? Porque com calor que... Ah, é? Com calor do Rio de Janeiro? Onde começar, mas vou em tudo ali... Eu fiquei curiosa com as fotos, inclusive, gente, que eu vi cada foto de vocês. Essa ideia do ensaio, que bacana, né? É, porque eu achava as fotos de grávida muito clichês, na verdade, é essa. São aquelas fotos com aquele vestidão, segurando as flores no campo. Isso tem muito a ver, isso retrata muita gente. Mas eu queria algo que fosse diferente. E aí eu comecei a pesquisar várias imagens de grávidas e tal. E até que eu vi uma foto bem sensual, assim, bem bonita de uma grávida. Eu falei, caramba, que proposta diferente pra realçar a barriga, as novas curvas da mulher. Eu falei, eu quero essa fotógrafa aqui. E aí entrei em contato, só que é super difícil conseguir agendar com ela. Ela só tem agenda pra 2021. Caramba. Foi um encaixe que ela conseguiu. Então tem que agendar a gravidez, eu vou agendar a minha pra 2025, daí a gente já vai... Você já marca com ela agora pra garantir que vai conseguir. Tem que agendar. Aí a gente viajou pra fazer ela super bem. Lindas, lindas. Quer ver, ó. Teve uma especificamente que eu fiquei encantada. Coloca aí, Dídimo. Essa foto tá tipo Adão e Eva. Ele fez uma música pra mim chamada Índia de Itapuã. Então, tudo isso que tem elementos da natureza, as flores, as folhas, e isso representa muito a gente, né? A história do casal, que a gente gosta, que a gente quer, quem eu sou. Então o Mari focou também nessa proposta e quis fazer algo bem diferente. Morena, cabelão, liso, ó, linda. Obrigada. E a natureza tá muito presente na nossa vida, né? Brasil, o planeta em si, né? Essa questão ambiental é muito importante pra gente, né? Eu sou um compositor que faço música falando de natureza. Ela é uma biomédica, né? Dedicada à natureza também. É, e você falou da história do casal também. Foi a natureza, inclusive, que nos uniu, né? Que nos aproximou. Foi. Conta essa história porque a gente fica curiosa. A gente aqui gosta de saber como foi o casal, o encontro do casal. Conta isso pra gente, que a gente é fofoqueira. Começou hoje uma brincadeira, né? No início. E aí a gente, nós éramos amigos, a gente foi se conhecendo um pouquinho melhor mais pra frente. Até que a gente teve a ideia de ir pra Chapada Diamantina lá na Bahia e tá aqui chegando a Luísa. E aí foi só o início da história de a Luísa. Até a chegada da Luísa, muitas águas passaram, né? Muita água. Muita coisa que nasceu, né? Muita água boa, né? Mas a Chapada Diamantina e a Bahia realmente são lugares assim, a Chapada fica na Bahia, né? E é um lugar apaixonante, as trilhas, né? Aliás, eu recomendo. O Brasil é um celeiro assim de ecoturismo, né? A casa de vocês é toda cheia de plantas. Aquele ali quem é que você falou? Aquele ali é um xamã, né? É o guardião da casa. É o guardião da casa. É um índio, é exatamente o que nós ganhamos. É uma figura muito querida assim por todos, né? Já deu susto em muita gente, né? Porque é tamanho natural, né? É verdade. Ah, se você não tivesse me falado, talvez eu tivesse levado um susto inicialmente. Mas a gente chegou aqui no quarto, tudo bem. É, na noite, as pessoas não sabem que ele está ali, aí vai andando distraída, mexendo no celular, quando olha, toma aquele susto, mas depois se encanta, né? E por que a Luísa? Quem escolheu o nome? Os dois. Os dois. A gente estava na Praia do Espelho, lá na Bahia, na Bahia, que aí a gente descobriu, né? Que estava esperando o bebê e a gente não sabia até então qual sexo viria. E a gente começou a falar sobre alguns nomes e a música Luísa é encantadora, inspiradora, Tom Jobim. E ele também é Jorge Luís, né? Então eu falei, pô, é um nome lindo, uma música linda, você também tem homenagem ao pai. Pô, Luísa, não é legal? Ele, pô, eu acho linda também. Então a gente seguiu com essa ideia, se fosse menina, seria Luísa. E se fosse menino, seria qual? Menino a gente não tinha escolhido, porque a gente já estava querendo mesmo que fosse menino. Já queria. Dois meninos, inclusive eles estão aqui, chama eles pra gente. Exatamente, é. Cadê eles? O Vitor, que é o mais novo, e o Vinícius. O Vitor e o Vinícius, chama eles aqui, ó. O que está ali, ó. Vem cá, aparecendo a gravação com a gente. Ah, está tímido. Aquele ali é baterista. O Vini, inclusive, toca com você, né? E ele fugiu aqui, só pra não aparecer na matéria. Fugiu. O Vinícius, que é o meu mais velho, né? Dezoito anos, está preparando um álbum. Primeiro álbum dele, primeiro disco dele, né? Mas ele encontrou tempo aí no meio desse momento todo, durante a gravidez, e fez uma melodia que eu gostei muito, super bonita. E falou, pai, essa aqui é pra gente letrar aí pra Luísa, pra chegada da Luísa. Ai, que lindo. Toda menina é um sol pro coração Eu já te vi ao redor Na minha imaginação Sabe, eu nunca pensei A mulher é um portal Que traz em si outro ser interdimensional Ai, que lindo. Eu estou emocionada. Você também. Eu sei que você também. Não tem como não ficar. Não tem como você emocionar. Que coisa mais linda. Ele costuma plantar um monte dessas assim quando eu acordo. Eu estou emocionadíssima com a música, gente. Arrasaram essa música. Mega melodia, né? Super. Vocês vão lançar essa música? Sim, na verdade, ontem. Nem te contei isso, né? Ontem a gente aqui... Ó, primeira mão aqui, caramba. É, ontem a gente fez um post com essa música aqui no quarto da Luísa, né? Inclusive te convido a conhecer o quarto. Eu quero conhecer. Você está falando de quartinho? Eu já fiquei aqui curiosa. Vamos lá, então? Vamos. Bem-vindo. Oi, gente. Que quartinho de minha mãe. Entra aqui. Vai. Gente, eu estou mais bonita. Por favor, sintam-se à vontade. Gente. Fique à vontade. Que quartinho lindo. Eu estou apaixonada, gente. Obrigada. Tem tudo a ver com de fato o que vocês estavam falando, sabe? A natureza, como vocês conheceram. Que coisa fofa. E é tão difícil a gente ver um quartinho de menina assim, né? Muitas músicas de sucesso. Que nem Homem-Aranha, eu adoro também. Mas qual é a música que você... Que não pode faltar em nenhum show, assim, seu? Até hoje as pessoas vibram com você, cara. Eu acho que cada fase é uma, né? Da minha carreira, né? Ultimamente uma música que as pessoas têm cantado muito em todos os lugares. Ela une todas as coisas Como eu poderia explicar Um doce mistério de rio Com a transparência de um mar Vai na terra Ela une todas as coisas Quando os elementos vão lá Sentimento fundo de água Com toda a leveza do ar Ela está em todas as coisas Até no vazio que me dá Quando a tarde cair E ela não está Talvez ela saiba de cor Tudo que eu preciso sentir Ela preciosa de olhar Ela só precisa insistir Para me completar Ela une o mar Ela une o mar Ai, bom demais! Aproveitei esse showzinho ao vivo De que esse ícone da música brasileira E a Luísa nasceu, gente! Dia 4 de outubro Olha essas fotinhos Que delícia! Estou apaixonada Encantadíssima com essa família Que a Luísa cresça muito saudável Seja sempre muito feliz E quem sabe mais uma aventura para a família, né? E você vai se sentir dentro de um filme Ou seriado com o nosso amigo Rafael Paiva Que foi conhecer o restaurante Víquines A Luísa Sul E vai te mostrar tudo sobre a cultura nórdica Tá com saudade dele, né? Então é hora de matar Roda aí! Pessoal, eu estou em Valhalla Sentado no trono de Odin Numa sala cercada de dourado Porque representa as lágrimas de Freya A deusa do amor e da magia Vocês estão pensando que eu estou em algum seriado De TV Não estou não, gente Eu estou no restaurante Víquines No Maitá Na Zona Sul do Rio Um lugar incrível Que vocês vão conhecer a partir de agora Descendo de Valhalla Eu chego em Asgard Para conhecer o Rafa Que sabe tudo da cultura nórdica Onde eu estou agora, Rafa? Agora nós estamos no Salão Asgard Terra dos Deuses Onde vivia Thor Odin Loki Frigga Eu quero saber Isso daqui Uma das coisas que mais me representa Uma coisa viking Não é isso? Aqui são os escudos vikings? Sim São escudos utilizados em batalhas Pelas tropas nórdicas Olha que incrível Aqui a gente tem um barco vikings, é isso? Isso, esse é o fundo, é o Dracar É marcação nórdica Pioneira na navegação Muito utilizada pelos vikings A nossa decoração Pois é, eu estou apaixonado por esse lugar, gente Ainda temos outro ambiente, né? Isso Que é? Que é Midgar Terra dos Homens Midgar E vocês vão conhecer daqui a pouco Esse papo está me dando fome Sim Vou de entradinha agora Uma entradinha que tem um pouquinho de cada coisa Você tem? Tenho Temos o viking combo Que leva o nome da casa Que leva o nome da casa Tem que ter no viking combo Ele leva a nossa linguiça medieval Que é uma linguiça artesanal Própria do vikings Temos a batatinha canoa Já gostei desse, Rafa Já gostei desse Vou te pedir esse Aí você pede pro chefe caprichar Fazer bem bonito lá Com certeza Eu vou esperar na mesa aqui E vou apreciar esse lugar Gente Ó Você vai ficar apaixonado Um sorriso de felicidade Olha só Essa entradinha Isso daqui Pra você convidar a galera Almoço Sabe isso aqui Chegou pra mim? Chegou um chá da casa Feito de amora Espetacular Esse chá da casa Tudo é muito bom aqui Se a entrada é assim Imaginem o sanduíche Que eu vou pedir daqui a pouco Gente, o Adriano Ele é proprietário aqui do vikings Mas ele não é só um proprietário Que cuida de negócios não É o cara que vai resolver todas as curiosidades que eu tenho nesse lugar Essa história da caneca Entendendo esse jogo Um brinde com a caneca Quando nós damos Que na época viking Você tinha Por envenenamento Uma morte muito comum Aí ao meu amigo Eu brindava Batendo as duas canecas De forma que o meu líquido Vá pra A caneca dele E o líquido dele Vem pra mim Aí prova que não tem nada envenenado E somos amigos Temos confiança E somos amigos Podemos beber e comer Caramba Sabiam disso? Não sabiam Nem eu ia saber Se eu não conversa aqui com o Adriano Adriano E tem muito mais coisa Você está falando do hidromel Por exemplo É uma bebida A mais antiga da humanidade Dois elementos sagrados Você tem a água E você tem o mel Na proporção de 30% de mel E 70% de água Nós botamos um levedo Ele vai fazer Azedar por 6 meses Ele vai trabalhar Você vai ter um teor alcoólico De 11 a 14% Que chama A bebida dos deuses O hidromel É a mais antiga É a mais antiga Ela vem antes da cerveja Por se tratar de dois líquidos naturais E uma Muito simples O formato de você fazer Nós fazemos Numa nossa base Lá em Nova Iguaçu Vendemos aproximadamente 700 garrafas mês Desse produto Nossa Vickens Esse restaurante Temático Lindo Que vocês estão vendo Ele tem vários lugares Começamos em Nova Iguaçu Fomos pra Tijuca Chegamos no Maitá Na zona sul do Rio de Janeiro Atravessamos a Poça Baía de Guanabara Pros cariocas Fomos pra Niterói E Caraí Fomos pra Caxias Vista Alegre Penedo Penedo E agora Vamos inaugurar Próximo dia 15 de outubro A nossa unidade Da Ilha do Governador No Shopping Plaza E essa paixão pelos vickens Onde é que surgiu isso? Ah, isso vem de longa data Nossa casa é um queijo Valdain E eu preciso ter um tema Existe um tema Que possa dar tanta riqueza Quanto esse universo vickens Onde as batalhas Os guerreiros A comida farta Que sempre é colocada à mesa As bebidas As cervejas O hidromel Que é a maior história Contada aqui Nossa É o que representa A nossa casa Mas agora Como é que é o andar de baixo? Nós estamos em Midgar Mas vamos pra Asgard Não, nós estamos em Asgard Ah, tá aprendendo Ele falou que não sabia E nós viemos de? Viemos de... Meus neurônios Estão disparando mais rápido Do que o meu cérebro Pra receber informação Vá De Vá 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 Esse universo Do andar de baixo É representado pelos humanos Onde você teve os vickens Que viveram na história Mesmo Como Eric Vermelho E vários outros personagens Da história vickens Que foram reais A história da Groenlândia Ela foi tida Foi dada pelo Eric o Vermelho Ele é expulso Da região Aí vai fundar Hoje a Groenlândia E várias outras histórias Nós temos Vou descer para Midgar E vou pedir um sanduíche bárbaro Pessoal Eu estava em Asgard Onde eu comi aquela entradinha Aquele vickens combo Agora eu desci Para Midgar Para comer O meu sanduíche maravilhoso Que isso hein Olha só Isso daqui É para segurar Esses anéis De cebola Eu imagino que sejam Anéis de cebola Comi só para conferir Toda essa parte aqui Olha por exemplo Esse vermelho aqui Do sofá Ele representa O sangue derramado Nas batalhas Então tudo é muito pensado aqui Para contar uma história E eu fiquei muito feliz De conhecer esse lugar Para conhecer um pouco Dessa história Dessa cultura nórdica Vocês vão ficar malucos Se vocês começarem A estudar sobre isso Porque é super interessante É um pessoal Que veio assim Muito da zona rural Veio muito assim Né Muita coisa Para se contar Tem muita coisa Para contar Mas vamos falar pouco E vamos comer mais Vou partir aqui Para vocês Gente Olha esse sanduíche Olha O ponto da carne Aqui o ponto É muito perfeito Pessoal Vou fazer uma coisa Super diferente hoje Geralmente Eu chego nos lugares Pela porta de entrada Hoje Eu vou mostrar para vocês A saída do lugar Vou levando O meu sanduíche Me despedindo De todos E lembrando Que sábado que vem Temos mais alguma Notícia aí De um lugar Gastronômico Delicioso Nesse Rio de Janeiro Olha só que bacana Foi por aqui Que eu entrei Foi por aqui Que eu vou sair Só que vocês não tinham Conhecido ainda Beijaço Até lá Nossa que restaurante Super cinematográfico Rafa Tenho certeza que você Que está em casa Gostou né Vai aproveitar o sabadão Ah eu também vou Daqui a pouco Agora é hora do Se Liga na Gente Uma parceria Do SBT Com o Sesc RJ E o Senac RJ Fique ligado para saber O que essas duas instituições Oferecem para o seu bem estar E qualidade de vida Já pensou em ter uma horta em casa? Temperar um prato Com o manjericão Que você mesmo plantou E não precisa ter um jardim enorme Para isso não Quem nos dá as dicas Para cultivar essa ideia É a paisagista Mônica Pinto Instrutora do Senac RJ Oi Mônica Bem vinda Se Liga na Gente Obrigada Isabela Mônica Já tem até termo Para essa tendência Selva Urbana Como é que é As pessoas que não tem Um espaço grande Podem ter uma horta em casa? Podem perfeitamente A Urban Jungle Tem algumas lojas Utilizando esse termo Podem sim Eu até recomendo Porque principalmente agora Nesse período de pandemia Onde as pessoas estão muito em casa É fundamental que tenham Alguma atividade para se ocupar E nada mais prazeroso Nada mais relaxante Do que você ter um cantinho Onde você pode cultivar ervas Até mesmo alface Tomate Porque são coisas fáceis Da pessoa ter em casa Basta ter um cantinho E solta Pois é Agora quais os alimentos Mais fáceis para cultivar? Tudo que eu plantar Vai crescer? É isso que eu queria saber Não Tem coisas que são mais Exigem mais técnicas Exato O tomate é muito fácil E sem contar que é um fruto Bonitinho Tomate uma coisa bonita Então até para quem tem criança Ficar acompanhando o desenvolvimento Isso é muito interessante Os temperos de uma forma geral São todos muito fáceis Agora todos em geral Precisam de sol Muito poucas hortaliças Não requerem sol Então vamos lá Dá alguns exemplos Manjericão Manjericão Alecrim Sálvia Coentro Tomilho Orégano Essas coisas gostosas Cebolinha Salsa Que fazem toda a diferença Na cozinha Você pode ter perfeitamente em casa Mesmo que você more num apartamento Se você tem uma varanda Melhor dos mundos Agora se você não tem Escolhe aquele cantinho Que bate mais sol Do lado mais ensolarado Do seu apartamento E você pode ter alguns vasos De parede Ou mesmo no chão É, a hora de vertical Virou uma tendência também Sim, sim E acaba decorando a casa Exato Porque virou uma tendência Porque é uma economia de espaço Né Então quem mora em casa Acaba sendo privilegiado por isso Embora nem Quando você mora em casa Mas tem pet Né Cachorro, gato No meu caso Eu tenho tartaruga Então eu não posso Embora eu mora em casa Eu não posso Ter minhas Minhas hortinhas no chão Eu tenho que ter em vasos Então assim São alguns cuidados Que cada um vai ter que tomar Em função da sua realidade E Mônica É uma coisa cara Porque a gente está vendo Que aumentou muito a procura Por isso Custa caro ter uma horta em casa? Não, de forma alguma De forma alguma Por exemplo A cebolinha Que você compra no mercado Na feira Para você usar Como tempero A cebolinha Ela é vendida Com as raízes Aquele caulezinho Que normalmente Todo mundo joga fora Você não precisa jogar fora Você corta Utiliza a parte Que você utilizaria E aquilo ali Você planta Ela vai Ela tem esse poder cíclico De germinar novamente E fica lá Para você usar Sempre que você quiser Aí você corta E ela vai germinar novamente As sementes Um pacotinho de sementes Por exemplo Se você quiser cultivar A partir da semente Custa dois reais E cada pacotinho Dá para você fazer Uma horta imensa Porque são muitas sementes O tomate Por exemplo Você comprou um tomate Na feira No mercado E gostou desse tomate Pega aquela semente Que normalmente A gente não come Deixa secando Quando secar Você planta É uma planta Muito fácil De germinar Agora para a gente concluir Quais cursos O SENAC RJ oferece Para quem quer Realmente trabalhar com isso Ou ter uma horta Bem feita Olha no SENAC Nós temos assim Diversos cursos Que vão te dar Toda a gama De possibilidades Para você ter Não só ter a sua horta Como você cultivar Também o seu jardim Porque nós temos Jardinagem Temos introdução Ao paisagismo Horta em vasos Quem quiser se aprofundar Em paisagismo Temos o curso De paisagismo Mais extenso Hoje em dia É muito comum Apresentarmos um projeto Utilizando o desenho gráfico Então também temos cursos Nessa área Então assim Vale a pena Dar um pulinho Na instituição E verificar E olhar no site Exato Ou seja Não é só um hobby Pode ser uma profissão Não Com certeza Bacana Mônica adorei as suas dicas Obrigada Com nada Eu te agradeço Eu fico por aqui Até o próximo Se liga na gente Tchau pessoal Olha só Eu vou te dar um recadinho Enquanto os cursos presenciais Não recomeçam A opção tem sido Formato online Mas sabe que tem muita gente Que não está se adaptando Foi para elas Que o Senac RJ Criou Meu Plano B Presta atenção Com Meu Plano B O Senac RJ Conseguiu levar Para o formato digital A metodologia Aprender Fazendo Que forma alunos Mais preparados E seguros Para trabalhar As aulas são ao vivo Com mais interação E atividades práticas E com o time De instrutores Do Senac RJ Profissionais experientes Que atuam Na atividade Que ensinam E que estão acostumados A dar show Em sala de aula Novos tempos Pedem novas ideias Acesse RJ.senac.br E veja Os cursos disponíveis É isso Senta aí de casa Você aprende De um jeito Diferente Com Meu Plano B Acessa lá RJ.senac.br Agora um rápido intervalo Você já sabe Piscou Já voltei Não saia daí Ai chegou a hora do quadro mais fofinho Da TV Carioca Rodou Esse é o Fred O melhor amigo Da Cirlei Já deu pra perceber O quanto ele ama Brincar né Mas na época De trabalho pesado Era mais difícil Pra Cirlei Conseguir Cumprir Essa tarefa Ficava muito tempo sozinho Onde nós moramos Apenas eu e meu esposo Saíamos muito tempo Pra trabalhar Desde manhã Até a noite Às vezes Nem voltávamos pra casa Ele ficava muito tempo sozinho Aqui no apartamento Mas graças ao home office Essa rotina foi completamente modificada Agora o Fred pode passear à vontade Receber chamego Comidinhas E até Look pra foto A quarentena mudou a realidade De todas as pessoas E com os animais Não foi diferente A maior convivência Com o seu dono Foi muito bom Nos aspectos emocionais De carinho e afeto Não só para os animais Mas também para os seres humanos Mas alguns detalhes Precisam ser pontuados Como a Cirlei falou Esses animais Precisam ter acesso à rua O passeio diário Faz parte Da rotina deles Diminui a ansiedade E ajuda na atividade física Outras alternativas Como interagir com o animal Dentro de casa Brincando de bolinha Cabo de guerra Petisqueira São fundamentais Para não deixar o seu animal Ansioso e ocioso E outra conduta Muito importante É já adestrar Acostumar o seu animal Em alguns momentos do dia Ficar sim sozinho E recluso Para que quando você Volte a sua rotina Após pandemia Ele esteja acostumado A ficar isolado Sozinho Esse período de isolamento Pode ser curto No início De 30 minutinhos E com o tempo Você vai aumentando De forma paliativa Para que esse adestramento Seja bem gradativo E não possa ser traumático Para o seu animal Pegou as dicas Agora chama o seu bichinho E faz um carinho nele Aí no sofá Tá bom? Ah, não tem como você me dizer Que não morre de amores Com esses bichinhos, né? Infelizmente chegamos ao fim De mais um carioco Mas sábado que vem Tem mais Com muita programação Muita animação Lá em cima E tudo para você conhecer Esse riozão Rafa, meu amigo Boas férias para você E um beijo Até sábado que vem Ela só precisa existir Para que voa